Mas fique tranquila porque a alegria é bonito, o sentimento puro que a senhora traz é muito importante. A gente aprende aqui só em chegar, na verdade, só em ouvir, só em chegar, ouvir as histórias. Eu venho acompanhando já do começo as suas histórias aqui. Desde quando começou essa obra aqui a gente vem observando, acompanhando. E desde o começo que eu sempre dizia, falei, rapaz, aquela história chama muita atenção. É isso aí pessoal, estamos aqui na casa de Dona Juracy, hoje ela está recebendo visita. E aí seu José, tudo bonzinho meu filho? Cadê a Dona Jura? Vamos lá, falar com ela. Aqui é o nosso amigo Fernando. Fernando é de Tupanatinga. Seu José, como é que está seu José? Você está bom meu amigo? Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. E a fã de bom, né? Ô, senta, que maravilha, né? Fernando, pessoal, ele é comerciante na cidade de Tupanatinga. Ele ajudou aqui também na pintura da casa de Dona Juracy. É isso aí. Bora lá, Fernando, para lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Vitor. Chega para cá, seu José. Vamos lá, seu José. É. Vamos ver a Dona Juracy. Essa figura de Dona Juracy aqui. Tá aí. Tá, velho. Agora você gosta de uma mansão, meu filho. É você, velho. Dona Juracy. Vem para cá, filhzinha. Mulher animada, rapaz, não é que ela animada. Tá aqui, meu filho de Deus. Como é que a senhora está? Tudo bem? Tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem mesmo. Tudo. Oi, meu filho. Tudo bem, meu filho. Você. Deus protege a todos. Oh, benção de Deus. A gente foi de Deus. Aqui tudo, meu Deus. Graças a Deus, meu filho. Deus abençoe vocês na paz do Senhor Jesus. Viu, meu filho? Foi um prazer grande, meu filho, que eu vejo meu filho e todos aqui, viu? Obrigado. Prazer é todo nosso, viu? Muito obrigado, meu filho. Muito obrigado. Como é que ficou a obra aí? Ficou bonitona mesmo? Ave Maria. Só a bênção de Jesus. Os filhos de Deus. E essa estrela que Jesus alumiou na minha frente, não é, meu filho? É, meu filho. A estrela que é brilha de dia, né? É, não é as quebrilha de noite, as de dia, não é, meu filho? Vamos já dar pra frente. Vamos conhecer lá a caravana bonita, maravilhosa que ficou. Eu já vou ver a garrafinha de café que eu já vou andar com ela. Então pega a garrafa. Essa garrafa é famosa, viu? Muito bem, muito bem. É isso aí, Fernando. A estrela aqui ficou muito bonito. A gente fica muito feliz de visitá-la, de saber que ela... A alegria é nossa, na verdade, né? Resumindo tudo. A alegria não é dela. A alegria é nossa de poder conhecer uma pessoa tão simples, tão especial. Me desculpe por as fraquezas todas, meu filho. Me desculpe. A gente só fica feliz e agradecido pela perseguição da Ana Ana. Ah, muito obrigado, meu filho em Jesus. Muito obrigado. O presente é nosso. Muito obrigado, vambora. Que é um prazer grande eu ver. Me desculpe de dentro mais dele. Me desculpe. Não sei, meu amor, você já tá certo porque ela trabalhando aqui, não é? Ficou bom, tá vendo? Foi assim, minha moradia... Ficou legal, com a estrela? Ficou. Minha moradia que Jesus me deu, não é? Fique de Jesus. Muito bem, muito bem. Isso aqui é a casa, meu filho já viu falar, na casa de Deus, hein? Isso. É a minha morada, não é, meu filho? Que Jesus me deu ela. Eu não tinha essa condução de fazê-la, de construir ela. Nem meu marido tinha, porque a pessoa anda com a verdade, não é, meu filho? Aí Jesus aluminou essa estrela no meu caminho. Aí ele foi, conseguiu, e o fim de Jesus, meu filho. Porque é com o fim de Jesus na frente, não é? Com certeza, com certeza, viu? Tem Deus no salmão, né? É. Que coisa boa, que bonito que ficou a casa. Ficou maravilhosa, arejada, bom. Que coisa linda, que coisa linda. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Muito bom, obrigado. Ficou legal, Vitor, a casa dela? Ficou de bola. Faltam uns retoquinhos aí, na... Alguns buraquinhos. É, mas ele tá com a tinta guardada pra... Tem tinta, tem? Tem, tem. Tem o resto de tinta guardada pra fazer o retoque. Tem o resto de tinta guardada pra fazer o retoque. Tem o resto de tinta guardada pra fazer o retoque. Fazer aquele agradecimento, fazer aquelas falas Eu até me emocionei Porque o que a gente recebe Nessa terra Não é o que a gente está É o que vem de volta para a gente É assim mesmo Foi um momento assim que eu vi Aquela sua fala, o seu agradecimento Me deixou muito feliz E o presente aqui é nosso Graças a Deus Recebe de volta Eu fico bem satisfeita Sou fraca No viver, meu filho, não tenho Sou fraca, Jesus Mas sou rica com a graça do meu pai Mas a riqueza você não tem E essa paz aí A verdadeira riqueza é essa Meu filho, para eu não tem Tempo ruim, a minha família O filho de Deus esteve bem E eu estou rica Que nós com Jesus Tudo se ajeita E somos tudo, que sem Deus nós não somos ninguém Não é? Se sente É que eu botei É que eu botei Então toma um café Café da Ana de Assis Café famoso Me deixe aqui na casa nova Meu filho se sente Quase que se for mais pra casa Meu filho Sente pra cá também não de Assis Senta aqui Bota a caixa lá em cima Bota a caixa lá em cima Eu tenho três horas E minha menina está doente Deu uma dor Mas ela deu uma dor Nas pernas de Sabina ontem Eu já estava para arrumar um carro Para sair com ela Mas Jesus é maravilhoso É verdade É verdade Mas ela está ali Mas está mais Quanto tempo foi feito aqui a obra? Aqui nós fizemos ela em três meses Três meses Três meses É um tempo bem rápido Bem rápido Aí não veio nem devagar Era de acordo com o recebido A gente ia fazer Três etapas É porque aqui meu filho A gente comprou um pãozinho É prato, né? Não tem uma padaria Aí esse filho já Três de um pãozinho Já me acostumei Não todo dia, não é? Mas quando ele aponta Eu tenho uma netinha Que ela diz Oi Estelar Já vem com o pão? E chamando Estelar É Maria Ela está com um ano e nove e meia Mas o bom é o café, viu? O bom é esse café Que a senhora bosta a garrafinha Pega toda vez Aqui Porque o café tem uma história, né? Então vamos provar aqui É meu filho, muito escuro O cheiro eu já estou sentindo Que é aquele mesmo Meu filho, é para sentir Senta aí meu filho Eu vou gostar Está ótimo, homem Já deu para sentir Que o cheiro é aquepelo, viu? Tem gente que não gosta Muito dele Por causa do açúcar Doce Por causa das doenças Rapaz, o sabor Não é diferente do que eu pensei não, viu? O sabor é sensacional mesmo Aqui tem sabor de amor De carinho De tudo no mundo É verdade É uma bênção grande que eu tenho Olha meu filho O dia que chegou essas coisas aqui Eu fiquei tão emocionada Que eu Longe de tempo O modo de eu me segurar Não teve jeito As meninas Chegou aqui O povo pedia desculpa Mas essa bênção Mas essa bênção Mas eu abraço Não me deixava um instante Foi para Caruaru Ligou de lá Para saber se eu estava passando o vento Porque eu sou doente da pressão Não é meu filho? Qualquer coisinha Eu estou ficando Meia lá e meia cá Meia emocionada O modo de eu chorar Vai sair do vento Tudo bem? É Mas que bom A gente fica tão feliz Quanto a senhora De saber que a senhora É Apoio tudo isso E eu não tenho outras palavras Para dizer Eu não sei isso O presente A senhora Ganha um bem Ganha uma coisa Simples Mas quem ganha o presente De verdade somos nós É verdade Muito obrigado Recebe esse carinho Não há coisa melhor Na face da terra Do que a gente plantar O respeito das pessoas O carinho A admiração Isso é o que a gente vai Levar para a vida toda E deixar as histórias São coisas que a senhora Nunca vai perder Em nome de Jesus Cristo E onde tiver Em qualquer tempo Que está aqui Há 100 anos 50 anos Isso vai estar acontecendo Alguém vai lembrar E vai saber Que um dia Houve essa história aqui Então é isso É verdade Fazer história É fazer o bem Fazer o bem Muito bem Não é só quem recebe É quem também dá Quem entrega algo E melhor ainda É para quem faz Não é Ferrando? Muito obrigado Eu sei que ela está feliz Mas nós estamos Mais ainda Mais Sem sombra de dor Eu estou feliz Meu filho Eu estou feliz Pois nós estamos Dez vezes mais Do que a senhora Uma pessoa que Jesus me dá Que me deu E está me dando Os filhos de Deus Gente Gente mais ou menos Gente de maioria Meu filho De grande Que pode Tem poder que Jesus Deu E está dando Me recebendo De coração Verdade Isso aí me compra Meu filho Isso me lava Meu coração É bom Coisa Muito bonito Quando Jesus Eu partir desse mundo Todo Vai do meu coração Todo Que bom Foi maravilha É desse jeito É desse jeito É um Brasil 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 O café não para de chegar Eu acho que ele está Se amargo Está ótimo Está na mão Esse que a senhora Chama de amargo É o café legítimo A senhora Enche ele de carinho Quando ela botar na garrafa O café Ele está mais saboroso ainda É Está maravilhoso Eu tenho um prazer Quando uma pessoa Chega Todos sabem Que eu sou fracinha Rica das graças Do meu pai Mas tem o prazer De receber Todo mundo Me abraço Com todo mundo E fica no meu coração Meu filho Aquela morada Fica no meu coração Olha quando uma pessoa Quando uma pessoa Fala Olha Juracir Dona Juracir Fulano vem Liquicei Pessoa aumentou Aquilo nem fica no meu coração Que só sabe Jesus E muito obrigado Todos Todos Meu Jesus Todos Abençoe todos Abençoe todos Os filhos de Deus Porque isso aqui É uma mansão É Morava ali Naquele cantinho ali Aí vinha chuva pesada Ficava uma goteira Com um canto E tava pra outro E era aquele sofrimento Vamos ajeitar pra forrar agora Pra deixar bonitinho É meu filho Ó meu filho Me desculpa Por falar O que é que eu faço Fale Meu filho Eu tenho mais prazer Que eu chamo A Julessa Eu chamo a Fulô Eu tenho mais prazer A Fulô No chão Do que fazer o fogo É Botar a Fulô no chão Né É O pessoal Tão comentando muito Eu vou falar Pra vocês Eu não me dou Eu acho que ela vai conseguir Se Deus quiser Eu não me dou De jeito Que eu fica assim Que nem eu tô A barfa Eu cheguei na casa De um primo meu E é forrada Mas meu filho Aquilo eu fiquei Tão aperreado E ele é o novo E agora Aí meu filho Quando eu tava Naquela agulha Já esperei Por a minha mãe Já do lado de fora Não esperei Naquela agonia E se for Num canto pra eu morar Aí fica mais difícil Né Eu acho Melhor no chão A Fulô Que ela chama o pessoal A Fulô É A Seranca O pessoal Tão pedindo pra A Seranca Na casa dela Olha Porque não tinha Uma amiga minha Que era mesmo Que ser a minha mãe Que era uma mulher De idade Né Mas ela já partiu Né Aí ela chegava Aqui Ficava mais Né Ela ficava mais Eu ali Desse Ali nos pés Desses pés Com a joelha Aí quando ela chegava Aí ela falava Ela dizia Ó Juracim Ó Juracim Minha filha Tu ainda não quis Fulô Aqui na tua casa Não O chão de Fulô Eu digo Que não Dona Maria Eu nunca Gostei Porque Uma casa Dessa pra eu botar Fulô Dona Maria Faz até Um sucesso Aí ela diz Não Minha filha Porque as casalhas É tudo Na Fulô Digo Um dia Quando Deus quiser Eu fico na Fulô Também Ô meu filho Eu fiquei Com esse ditado Às vezes eu falo Aqui Eu converso mais Estrela Aqui Aí que eu considero Meu filho Que nem o meu filho Olha Um filho Se eu tenho um filho Esse daqui é um filho Então é mais que um filho É Graças a Deus Pela esposa Deus Se a nossa bênção De Jesus A gente sabe Que todos nós Somos irmãos Não há meu filho Somos filhos Do mesmo pai Exatamente Que é quem Cuida de nós Todos os dias E com isso A gente sabe Que todos nós Somos irmãos Porque viemos Da mesma origem Mas existem As pessoas Mais próximas Ainda que além De ser irmãos São aqueles Que compartilham Os nossos sofrimentos As nossas histórias As nossas vitórias E esse é o grande Segredo Das nossas vidas É esse São pessoas Que nos elevam São pessoas Que nos ajudam São pessoas Que às vezes Com simples Uma palavra Porque para você Conseguir ser melhor Na vida Não precisa A gente ter muito Não O que a gente precisa Na vida É ter muitos amigos É verdade Pessoas do bem Quem seja ao nosso lado Que torçam Ao nosso favor A gente consegue Chegar assim Mesmo Sem sombra de dúvida Exatamente Esse é o grande Segredo Das nossas vidas Onde nos seus passos Com toda a família sua Limpare Liguarde Liguarde De todo o perigo Para onde você for Jesus vai Caçando a mão direita Com você Com você E toda a sua família Todos Foi filho de Deus Meu filho Obrigado Obrigado Eu fico bem Emocionado Meu filho A gente também fica Viu Porque Ouvir todas as palavras Bonitas Elas Deixa a gente Emocionado Também E alegre Feliz E alegre Emoção de felicidade É nossa Na verdade A grande emoção Ela é nossa Porque Quem ouve tudo isso Escuta essas histórias E sabe o quanto A vida da gente Ela é difícil E a gente Se emociona Todo mundo Tem um coração E o coração Ele sofre Com alegria E com tristezas Mas no momento Como esse A gente sofre É com alegria Naquela hora Naquele momento Passa muitas coisas Na pessoa Não é? Aí eu fico Meu filho É o loito Mas fique tranquila Porque A alegria Ela é Isso é bonito O sentimento Que a senhora traz Ele é muito importante A gente aprende Aqui só em chegar Na verdade Só em ouvir Só em chegar Ouvir as histórias Eu venho acompanhando Já do começo As suas histórias Desde quando começou Essa obra Que a gente vem Observando Acompanhando E desde o começo Que eu sempre dizia Falei Rapaz Aquela história Chama muita atenção Por tanto carinho Tem dentro dela Porque As origens Das pessoas O nascer Das pessoas Eles diz Muita coisa Mas A escrita da vida É que diz mais ainda Mais ainda E dá uma página A gente todo dia Escreve ela Todo dia a gente faz aquela Cada dia mais uma página Escrita Na nossa história E aqui não deixa de ser A senhora vai ver Que a senhora tem hoje Quanto ano Dona Gilacir? Eu estou dentro De 60 e 60 Com certeza A senhora vai ver Mais uns 40 Ah sim Deus não pede Essas palavras No mínimo A senhora tem que ver Pelo menos Mais uns 50 De 40 a 50 Para poder contar Essas histórias Narrar tanta coisa bonita Que a senhora tem a dizer E eu não sei da mais No dia Que Jesus Preparar a minha hora E meu dia Se for primeiro De que você Meu filho Quero você Do meu lado Obrigado Quero você Na hora De que assim Dona Gilacir Partiu desse mundo Querei você Do meu lado Com sua família Que coisa Isso é muito bonito Todos Cumprione Jesus Muito bonito Mas deixa eu Já estou Entrei para 75 Com mais experiência ainda Isso aqui é Novo Estamos aqui Nessa Lindeza Quando Deus Nós Partiu desse mundo Nós temos Nesses netos Nós temos Nossos filhos Não é? Tem a morada Do meu filho O mais importante De tudo Como a gente sempre diz É a história Deixar uma história Bonita Deixar um ensinamento Bonito Deixar um exemplo Bonito Isso é muito importante Na nossa vida A gente Tudo passa Tudo passa A gente não vai levar Dinheiro Não vai levar Carro Não vai levar Nada Não vai levar Nem a roupa Nem a roupa Nem a roupa vai Nem a beleza vai Mas tem uma coisa Que a gente leva E a gente deixa Que são os exemplos Que são os exemplos As histórias Tudo que a gente fizer De bom Nessa terra A gente leva Leva O exemplo vai junto E como a palavra O meu filho diz O nosso julgamento Será julgado por aquilo Que a gente fizer De bom Com certeza Olha eu fiz um dia Eu falei assim Eu estava ali Aí se formou-se uma chuva Quando eu entrei pro quarto Eu tinha botado um forrinho Aí vi na minha cama Quando eu cheguei nessa portinha ali Se formou-se a chuva Eu digo Ó meu Jesus Já vem Eu digo Tem a alegria da chuva Meu Deus Que é mandada por Deus Eu digo Na mesma hora Jesus Cristo Eu tinha aquele pesado Porque minha casinha Está se molhando E vai molhar Eu também Aí meu filho Eu fui Cheguei lá no quarto Começou a chuva A chuva já começou Eu digo Seja a vontade de Deus Mortei Me sentei Meu filho Para todo quanto Que eu olhava Era a água Eu ajeitava Uma telinha Onde eu podia Alcançar Eu ajeitava Eu digo Seja a vontade de Deus Cheguei meu filho No quarto O forrinho Que eu tinha botado Na cama Ele já não estava Enxuto Meu Deus Já molhou Minha drumidinha Será que eu vou drumir Eu já sentado Numa cadeira Aí fiquei lá E falei Quando a chuva Foi parando Eu fui tirando As abrinhas Dentro de casa O forrinho da cama Eu já tirei tudo O forrinho da mesa Eu já tirei Já estava tudo Quando eu cheguei Meu filho Nessa porta Aí Eu fui Me pus E eu digo Jesus Se eu merecer Um teto Para me parar Me parar Os filhos de Deus Se eu merecer Jesus Vai me dar E não vai demorar Eu preciso Jesus De anoitecer E tiver chovendo Eu guardadinha lá A chuvinha chega E eu lá guardadinha Enroladinha E eu aqui Meu Jesus Cristo Na hora Que a chuvinha chega Eu estou Enroladinha Tão quentinha Obrigada Eu me levantar Porque eu estou Não mulher não Eu digo Maior será Jesus Aí meu filho Fechei a porta Disse Para a casa De mãe Quando cheguei lá Mãe Diz Oh minha filha Eu estava aqui Minha filha Que eu tenho prazer Com a chuva E alegria E ter o Jesus Mó de sua casinha Eu digo Olha mãe Eu estou Mãe Mãe Eu estou Tão guardada Olha mãe Eu estou guardada Eu e meu marido E todos Fiz de Deus Está guardada Na santa mão Direita dele Eu digo Olha mãe Minha casa Ela vai vir Olha mãe Eu vou receber A minha chave Da minha casa Na minha mão E todo mundo Mãe Arredor Deu Mãe É gente Mãe É gente De Jesus Que está E meu filho Eu não aprendo Da minha mãe Levantei as mãos Para o céu Eu digo Olha mãe E não vai demorar Eu receber minha casa E minha chave Vem para a minha mão Vou receber a mãe Na frente da casa Todo mundo Aí A minha irmã Olha meu filho Até a minha irmã Foi e falou Uma palavra Meio diferente As coisas de Deus Aí eu fui Ela foi Falou assim Diz Oxe Juracir Tu vai receber Essa casa Com uma Porque tu não tem Condução Tu não me leva mal Não Tu não tem Condução De fazer uma casa Agora Tenho marido Não tenho E como é Tu vai receber Essa casa Eu digo Meu pai Que vai trazer Ela Vai me entregar E os Fis de Deus Tu acredita Que é o Fis de Deus Que vai me dar A minha casa Ela Acompanhada Com Jesus Eu digo Tu vai ver A chave Vem me trazer E elas vão me entregar A chave Da minha casa Toninha Na minha mão Eu digo Uma multidão De gente Toninha Tudo cantando louvor Arredor de mim Toninha Tu vai ver Fis Cheguei aqui Minha mãe Só fez Olha Minha mãe Até chorar Chorou Diz Minha filha Confiando em Jesus Essas palavras Jesus Ouvi Todas elas Vem me embora Meu filho Quando foi de noite A noite Me deitei Quando eu me deitei Tirei naquele soninho Que nem uma levaçãozinha Aí a sonhei Meu filho Diz que eu não A casa Aí diz que a casa Quando eu chegava Diz que eu vinha dali Mas meu filho Uma benção do meu pai Diz que eu vinha dali Quando eu chegava aqui Diz que eu dizia Eu até com as graças Diz que com o Zé Aí diz que eu ia Falava assim Ó Zé Tu tá vendo nós Na nossa mansão Diz que ele dizia Louvado seja Jesus Ó meu filho Do mesmo jeito Não aconteceu Do mesmo jeito Aconteceu Meu filho Tá vendo aí Foi uma história Muito emocionante A história do seu Leonardo E o dia que eu vim Pra cá gravar Primeira vez Que é outra história Ó tô toda arrepiada Aqui Você não imagina O que aconteceu Coisa bonita Eu falei Pra meu marido No outro dia Ele fica assim Emocionado Mas é uma história Muito bonita De emoção Porque Eu me arrepio Todo com isso Porque Cada um sabe Sua história Sabe sua origem Sabe onde veio Sabe sua luta Sabe seus sonhos E eu sempre digo Que os pássaros Eles vivem Não precisam Não necessitam trabalhar E eles vivem Todos os dias Eles recebem alimentação E a Bíblia diz Que quando a gente Pede a Deus Uma coisa com muita fé A Ele E é uma coisa boa Que não venha A prejudicar ninguém Ele nos ouve Nada mais do que isso Aconteceu com a senhora A prova de tudo isso É o que aconteceu aqui E Isso Só nos faz acreditar A cada dia Que existe um ser supremo Existe Que existe Sem sombra de dúvida O ser que cuida De cada um de nós Que é quem comanda Tudo sobre essa terra E Que se a gente acreditar nele E confiar Verdadeiramente nele Nós chegaremos A nossos objetivos Seja Ele qual for Seja um objetivo longe Esteja longe Esteja perto A gente vai conseguir chegar Amém Amém E a prova de tudo isso Está aqui Essa felicidade Que a senhora recebeu Esse espírito Que a senhora fez E Ele lhe ouviu Com toda certeza Ele sabe Que o seu coração Ele estava cheio De desejos De boas vontades Amém Desse sonho Que a senhora tinha Amém E Ele lhe ouviu Amém Diz um ditado Bíblico também Que um filho Não pede ao pai Um pão E Ele dará Uma pedra Não pede um peixe E dará uma cobra Então com toda certeza O nosso pai celestial O grande arquiteto do universo Não vai dar A um filho dele Se ele pedir pão E pedir um peixe Uma pedra Uma cobra Então se a senhora A senhora pediu a ele Essa felicidade Ele lhe deu E lhe dará muito mais O que eu lhe peço agora É que a senhora Com esse contato Com ele Sem sombra de dúvida Possa pedir a ele Por todos nós Para que a gente Possa ser feliz Possa encontrar A felicidade realmente Que ele precisa E procura Todo santo dia Eu abençoe vocês todos Nunca tinha lhe visto Mas meu filho Para mim Por as premessas Que me davam Era mesmo que eu já Ter lhe visto Meu filho No sonho Ter lhe visto Um coração maravilhoso Ele falava para mim Que ele era aquela pessoa Eu entendi assim Que era uma pessoa de Deus Mas nós ainda Não tínhamos visto Mas meu filho Eu lhe vi agora Agora estou lhe vendo De coração maravilhoso Meu filho Meu filho A bênção de Deus Obrigado Lhe guarde Muito feliz Lhe pare E lhe abençoe De todo De todo o meu coração Não dá para dizer A ser o tamanho da alegria É a emoção que a gente sente E é emocionante Esse trabalho que você fez Essa ponte Que você gerou Aqui entre a gente e ela É um presente Que você nos deu De fazer parte Dessa história Uma pequena parte Eu só vou me desafar Vai chegar o dia O momento e a hora Não é? Todos nós Tem medo De me desapartar Desse que eu não sei Se é eu que vou E ele fica Não sei se ele que vai Eu fico Né meu filho Mas Esse daqui Meu filho Eu me desaparto Quando Jesus Me tirar desse mundo Que aqui pra mim Só vou me desapartar Só vou me desapartar dele Quando Jesus me tirou Não sei se é eu que vou Não sei se é ele que vai Deus é quem sabe Obrigado O poder de Jesus Cristo O poder de Jesus Cristo Defendei todos os filhos Obrigado E esse rapaz É maravilhoso É uma pessoa de Jesus Cristo Que só no sorriso dele No jeito dele Ele é de Jesus Cristo Obrigada O anjo de Jesus Meu filho Alumei Me livra de todo perigo ruim Meu filho Todo caminho que você seguir Seja um caminho de Jesus Cristo Que lara o que não a luminara Meu filho Obrigado Que lara o seu caminho E dessa estrela luminosa Além Meu filho Obrigado Obrigado A gente fica feliz E você e toda a sua família Todos com sua família Meu filho Amém Obrigado Que você é gente cara Meu filho Obrigado Felicidade é toda nossa A gente não tem palavras Você é uma pessoa de Jesus Cristo Você é uma benção Que Jesus Lhe trouxe pra terra Obrigado Obrigado Abençoe você A gente fica muito feliz Por tudo isso A gente só tem a agradecer Primeiro a Deus Me desculpe Me desculpe Que eu não posso conversar Com uma pessoa Meu filho Fico logo emocionada Me desculpe Mas isso é que é algo É porque a senhora Fala com o coração Quando a gente fala Com o coração A gente sente isso Porque o olhar da gente O sorriso Eu costumo sempre dizer Que as pessoas boas Elas não riem só com o sorriso Elas riem com o rosto inteiro Com o olhar Com o sorriso Com tudo Então aquela voz Aquela fala Que a gente faz Quando a gente usa O nosso coração Pra falar Ele se mostra Ele se expressa Diante do Deus Isso é muito maravilhoso Por o que eu já passei É meu filho O que eu já passei Porque o que eu já passei Meu filho Só sabe Deus E eu que passei Não é Só Jesus É que é o sabedor Que eu já passei Ai meu filho Ai meu filho Uma hora dessas Me passa Muitas coisas Eu não esqueço Um instante Do meu pai Que é o nosso pai E de hoje em diante A senhora não deve Esquecer mais ainda Lembrar muito mais Porque só ele tem esse poder Só ele meu filho E trazer as pessoas Nesse grande universo Tão grande Tão baixo A gente às vezes Imagina estar sozinho Em meio a milhões de pessoas No mundo todo A gente acha que está sozinho Mas nunca está A Bíblia diz Uma frase Muito clara Que Deus fez o dia e a noite Para todos Para todos Uns andam durante o dia Outros andam durante a noite Mas Deus fez as duas coisas Para todos E a gente sabe Que por ele ter feito tudo isso E nos dado um grande presente Ele nos deu algo ainda maior Que é o fato de saber Que todos nós somos irmãos E que todos nós carregamos O mesmo sentimento Que é aquele de ser filho Do mesmo Deus Então você já tem esse sentimento Você sabe isso Se um dia doer algo em alguém A gente vai saber Que está dando em nós Porque somos todos iguais Esse é o grande segredo Nossa vida é isso A gente fica muito feliz E eu queria aqui Gostaria de agradecer aqui E mostrar que eu tomei O café todinho Porque o café estava saboroso Como a senhora mostra Naquele vídeo Café gostoso Natural Que eu creio que até hoje Eu não tenho tomado Um café desse Muito bom Muito obrigado Meu filho Sua delicadeza Para me desculpar Não é de fraqueza Não há nada a desculpar Jesus está com nós todos E abençoe todos Todos que estiverem do meu lado Me abençoe Os que estão distantes Abençoe todos Eu entrego todos Na mão de Deus Aqueles meios diferentes Jesus vai e muda o coração Que Jesus é o dono Ele mesmo muda O coração Meu filho Uma pessoa se está perreada Agoniada A gente não vai mais agoniar A gente vai orar Pedir a Jesus Para mudar aquele coração pesado Não é meu filho Que está na mão de Deus Eu e todos É todos Muito bem E muito obrigado Por a sua presença E me desculpe Nada Não há nada Com prazer Gros Meu filho Está com um café Nós te sentamos Desse arrepentinho Nós te sentamos Desse arrepentinho Naquele amor De Jesus Quer conhecer o arrepentinho Por ela conhecer o arrepentinho Vendo o seu arrepentinho Se Deus quiser Vamos na parteira A frente ficou pra cá É pra lá Deixa a cara mais aleijada Não é Seu Zé já sentou nessa área Já Mas é meu Canto de meio lindo E aí Muito bom É meu filho Olha meu filho Aqui fica aí Eu e meus velhos Mas é uma bênção De Jesus Não é E de um ventinho Aí eu boto essa banca ali Com esse leitorzinho Aí ele deita-se ali Eu vou me sento nesse canto E nós todos conversar E conversar A senhora imagina A gente falou agora há pouco Tantas coisas Que Deus nos dá maravilhoso Qual o homem na face da terra Que tem o poder De nos dar uma visão comum Só ele e mim Não tem Só ele Com esse universo grande Tão bonito Que ele nos deu Que ele nos presenteou Acordar e olhar Para tudo isso aqui É um privilégio Então que coisa boa Onde essa senhora É feliz de coração Muito obrigado Por ter tudo isso aqui Muito obrigado É porque eu estou atrás Da máquina vindo Que é para o modo de fazer Esses cantinhos aqui Né Fazer ali Fazer ali Para as pedras E eu E eu barrei meus terreninhos Porque eu gosto Meu filho Barrei meus terreninhos Não é açude E vocês me intertando Com uma barba 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 E coisa boa E coisa boa Fazendo assim É porque Ainda estão terminando Por aqui Mas eu vou te deixar Minhas coisinhas limpinhas Não é meu filho Vai ficar Vai ficar E bagazinho Se a casa já foi construída O resto está bem pertinho Eu vou te dizer Que vamos nos cifre Em um dia Não foi Foi começando Começando Até quando terminou Quer dizer Que eu tinha Eu pensava assim Na minha vida Ô meu filho Então recebeu uma moção Por quem é É por Deus Primeiro E os fios de Deus Não é meu filho Foi quem me abençoou E abençoou a todos Em nome de meus filhos Muito maravilhoso E vai ficar melhor E vai ficar melhor Para ficar melhor Finalizadinho E por concluído Eu peço Saúde Sossego para eu E os filhos dele Não é meu filho Peça sempre Porque todos nós precisamos Sem ele não somos nada Não somos nada Todos os dias De manhãzinha Eu chego aqui Nessa portinha Abre e eu digo Jesus abençoe Todos os filhos de Jesus Estamos arrumando dele Nesse telhado A senhora pode Estou aqui agora Mais tranquila Que não vai pingar Na cama não Não É verdade É verdade Coisa boa Isso é um grande prazer Viu poder ver tudo isso Aqui Saber que ela ficou Muito feliz com isso Tudo simples Mas tudo De muito coração E a felicidade É isso São poucas coisas Que a gente tem A felicidade maior As pequenas coisas Que elas trazem A grande felicidade Da gente poder Ver no olhar das pessoas O agradecimento Ver no olhar das pessoas O sorriso Por um dia feliz Por um dia alegre E quem recebe o presente Somos nós Dessa verdadeira A frase é essa A frase correta é essa O presente quem recebe É nós Por esses agradecimentos Por a alegria que ela sente De ter o seu teto Onde milhões ainda De brasileiros Não tem Essa oportunidade De ter um teto Nós temos ainda Muitas pessoas aí Mundo afora Que precisam de muito isso E a gente roga O grande arquiteto do universo Que possa estar iluminando Cada pessoa Cada coração Para que a gente possa Realizar Mais e mais Sonhos de pessoas por aí Para que as pessoas Sintam a felicidade E a gente sinta Maior ainda Que aquela De receber E ver a alegria E o sorriso No rosto daquela pessoa Que recebeu É isso Prazer é todo nosso Vamos chegar lá Porque a hora A hora passa né Dona Juracir Foi um grande prazer Me conhecer Prazer foi todo meu O presente é todo nosso Viu Jesus lhe abençou Ele guarda Deus lhe proteja sempre Com esse sorrisão maravilhoso Muito obrigado meu filho E vou me dizer Prazer foi todo meu Meu Deus Depois desse cabelo Ele vai voltar mais vezes Pode voltar Meu filho de Jesus Jesus vai dar Meu filho Pelo seu coração Maravilhoso Obrigado E a meu filho também Ai que Deus O prazer todo é meu Meu filho Eu também Não vou agora não Até mais Não jura Daqui a pouco Vamos buscar a senhora Que nós vamos lá Pra dona Pazinha Viu O meu filho Vai hoje Pode ir hoje Entrega Se ela melhore Quem tá assim Sabrina Então deixa Então nós não vamos hoje não Eu tinha mais prazer Ela melhorar Pra Bichinha ficar Ela não pode cuidar Nas coisas Ela não pode cuidar Nossa criança Ela tá caminhando assim Eu acho que amanhã Amanhã dá Amanhã ou terça-feira Vai amanhecer melhorzinho Eu venho aqui Não Amanhã Não Do jeito que é Eu mando pro Pai do Fernando Ligar pra tu Viu Pronto Não tá bom Porque se ela não melhorar Eu vou lhe Pra tu Não tá bom meu filho Tchau Deus lhe acompanhe Deus lhe leve Deus lhe traga Amém Por o que tu faz comigo Trazer essa maravilhosa Pra minha casa Vai vir muito Daqui Dessas qualidades Boas Trazer essa mansão Maravilha Fica com Deus Mais uma vez Vamos chegar lá Até mais meus amigos De bom pra você De bom De bom Viu Tchau Tchau Não tem nada a desculpar Porque não houve nada Só as alegrias De poder estar aqui Viu Maria Meu filho Foi um prazer Grande eu te conciar E sempre a careça Você e o rapaz amigo Depois desse café A gente não vai deixar Tomar ele não Viu Só o tempo De esperar A gente retorna Tomar ele novamente Tá certo Deus lhe muito Óbvio É isso aí pessoal Mais um vídeo Com Dona Juracir Recebendo visitas Fernanda aqui Ajudou também Na pintura E tava querendo Vinci ela E é isso aí Nossa Diga ele que não se preocupa Tá bom Obrigado então Vamos aguardar É isso aí pessoal Se inscreva no canal aí Dê aquele joinha Que Deus abençoe a todos Tchau 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 Tchau